Boa tarde pra você. Boa tarde, Daniel. E é o seguinte, a gente vai então voltar 18 anos do tempo, reviver o título da Série A2 do Campeonato Paulista do Marília. Uma grande festa, uma virada numa série incrível. Olha como foi essa final contra a Francana. 26, né? De maio de 2002, se eu não me falho a memória. Aquela noite de maio, em Luarada, uma lua cheia, maravilhosa, porque ali ela emanava uma positividade muito grande. A gente perdeu o primeiro jogo, né? Lá na cidade de Franca, 2x0. Eles já praticamente já se sentiram campeões. E se esqueceram do jogo de volta. Na viagem de retorno pra Marília, nós ficamos sabendo que o nosso técnico, Wagner Benazzi, já não ia seguir com a gente. Eu vi mais ou menos os jogos da Francana. E já na terça-feira eu fui pro campo, entendeu? Foi uma semana, mesmo sabendo que nós temos que vencer por uma diferença de gol, mas foi uma semana fantástica. Nós precisamos de gols, vantagem. Pra você ter vantagem, você tem que ter capacidade, equilíbrio, inteligência, boa colocação. A gente teve uma semana bem proveitosa, mesmo com as mudanças que houveram, né? E eu acho que domingo a gente tem que estar mais do que ligado pra que a gente consiga os três gols de diferença. Quando eu cheguei no estádio pra transmitir a partida, eu vi aquilo absolutamente lotado, literalmente lotado. Não cabia mais ninguém. Tive a oportunidade, né, de ver um estádio cheio, uma torcida fanática como é a Mac, né, a torcida do Mac. A gente acreditava, nós acreditávamos na virada, mas a gente não acreditava que vocês estariam presentes fazendo aquela festa maravilhosa que vocês fizeram. Logo no início do jogo, a gente sentiu, né, que a gente podia sim ganhar esse jogo, né? Quando você entra em campo confiante, né, com as orientações que o novo treinador Luiz Carlos Ferreira, né, pôde passar pra gente. Eu senti que com três notificações, nós poderíamos ter um time muito mais forte. Eu abri mão de dois atacantes rápidos. Coloquei um atacante rápido, que é o Bala, tinha uma identificação muito grande da torcida, e o Edu no comando do ataque. Eu no primeiro jogo, né, fiquei no banco, e o Ferreira me colocou como titular, graças a Deus, né? Começou a partida, Edu Exídio, que não ia jogar, entrou, fez o primeiro gol. Eu pude desviar com a pontinha da chuteira, né, muitos até brincam que eu não toquei na bola, né, mas de verdade eu toquei na bola e pude fazer o primeiro gol. Edu Exídio! Golaço, golaço, vai fazer mais um, vai ser 3x0. O Edu é craque, craque. Em seguida o Andrei, uma falta magistral, antológico, o gol do Andrei. O gol do Andrei, ótimo na bola parada, ótimo no jogo aéreo, um verdadeiro capitão pela sua experiência, pela sua paridade técnica. E aí fomos para o segundo tempo, era um momento realmente de muita apreensão, mas de fé. E logo aos 7 minutos, a jogada da direita. Claudio me recolheu, recebeu, desceu, carregou, deslizou, meteu, cruzamento para a boca do gol, entrou para a linha, perna direita, bateu, defendeu, Marcelo Florent, voltou, nem bala. Olha o que você provoca, Neibala, olha a alegria que você faz o meu povo sentir. Meu grande amigo, parceiro, Neibala, né, foi feliz, né, e marcou o terceiro gol. Foi fantástico. Até hoje, às vezes eu me emociono. Nem, nem, nem bala. Foi ali a volta à primeira divisão, depois de tantos anos de sofrimento. Marília, de volta em 2003, para a primeira divisão do futebol de São Paulo. É uma somatória de tantos valores, né, que o caminho tinha que ser esse. Dentro das quatro linhas, 3x0, uma vitória consagradora. O time de qualidade, jogadores de muita qualidade, recomendou a grande vitória no domingo. Deus me proporcionou uma grande alegria de poder sentir o que é ser campeão aqui no Brasil. Foi um dia muito especial, não só para mim, mas acho que eu acredito para todo o torcedor maquiando, para todos que estavam envolvidos naquele momento. Eu acho que era o nosso último jogo. A gente sabia que era um jogo das nossas vidas. Então, acho que cada um aí se conscientizou legal. E agora só comemorar esse acesso. Eu gostaria de agradecer a Ituca Taliza, naquele dia, naquela final, que eu estava tendo até hoje aqui. Saber que a gente faz parte da história, né, e isso é muito bom para a gente, né, um jogador, né, que não é esquecido, né, isso é muito bom. Foi o jogo mais emocionante que eu fiz como locutor esportivo na minha vida. Mandar um abraço a todos, cidadãos de Marília aí, torcedor do MAC, nosso MAC, né, que está em todos os nossos corações. Gostaria de agradecer a todos vocês aí, pela sua oportunidade, e para ter certeza que o MAC está no meu coração, beleza? Um abraço a todos aí. Alegria que contagia, que emociona, um turmilhão de felicidade para toda a cidade. Valeu, MAC! É isso aí. Bacana.